As imagens contidas nesta matéria pertencem a rrautosantigos.com.br Sejam bem-vindos a mais um vídeo do MotorTudo.com Neste vídeo nós vamos falar sobre o Ford Maverick V8 4 Portas Mais um modelo que quase desapareceu na década de 1980 O veículo é equipado de plaqueta com motor Windows 302 5.0 de 197 cv Um projeto feito para a classe alta da década de 1970 Hoje no mercado de carros clássicos o gigante da Ford voltou a ocupar um patamar de alto nível Com preços que podem variar entre 250 mil e 300 mil reais Mas nem sempre foi assim Entre as décadas de 1980 e 1990 ele quase foi dizimado No início da década de 1980 já com a geração muscular car brasileira fora do mercado Os poderosos Dodge V8 e Ford Maverick A configuração Maverick V8 4 Portas foi a que mais sofreu com o sucateamento E como já citado os modelos da família Dodge além do Ford Maverick Principalmente na configuração 4 Portas Ficaram sem valor de mercado entre os anos de 1983 até o início da década de 1990 Os modelos além de serem abandonados em ruas, terrenos baldios e garagens Sofreram com a caça de mecânicos para utilizar os motores V8 em diferentes veículos Desde embarcações até mesmo para fazer adaptações em velhos caminhões Chevrolet e Ford No ano de 1994 viajei para a cidade de Januária, norte de Minas Gerais Para chegar à cidade deveríamos atravessar o rio São Francisco E na ocasião ainda não havia ponte A travessia era feita de balsas Em conversa com um dos condutores da balsa Ele me relatou que haviam três balsas em operação Sendo uma com motor a diesel Mercedes-Benz de um caminhão 618D E as duas outras usavam motores V8 a gasolina retirados de Ford Maverick Os carros eram cortados com maçarico, retirados motores E o que sobrava era jogado no ferro velho O que era sucata, hoje se transformou em um belo carro colecionável E para quem quer um, terá que desembolsar algo próximo da casa dos 300 mil reais A ficha técnica exemplar da nossa matéria é um Ford Maverick V8 4 Portas No ano de 1974 Como já citado Equipado com um motor Whindersson 302 de 197 cavalos a gasolina Com torque máximo de 39,5 kgf A 2.400 rotações por minuto Com velocidade final real de 170 km por hora E aceleração de 0 a 100 em 12,4 segundos Quanto ao consumo, na cidade fazia uma média de 4,2 km por litro E na estrada 5,5 km por litro Pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui Mais uma vez, muito obrigado Visitem omotortudo.com E visitem o Motor Tudo nas páginas das redes sociais Muito obrigado e um grande abraço Obrigado Obrigado